Ministro do Piauí, vamos agora ao Piauí, da Bahia para o Piauí, ainda no Nordeste, Rádio Pioneira, M de Teresina, no Piauí, James Almeida. Bom dia. Olá, bom dia, bom dia, ministro Tereza. Bom, ministro, a gente sabe da importância do programa Bolsa Família, mas como a senhora falou há pouco, é interessante que o Bolsa Família chegue também em região rural. Agora, a gente sabe que quando chega a determinadas regiões, há também muitos casos de pessoas que não merecem o Bolsa Família e que ainda continuam recebendo. Então, como é que a senhora pretende, juntamente com a sua equipe, tentar impedir que pessoas que não mereçam o Bolsa Família estejam recebendo? Bom dia, James, bom dia, ouvintes da Rádio Pioneira. Como eu comentei, hoje muito pouca gente que recebe o Bolsa Família não deveria estar recebendo. Isso acontece por vários motivos. O primeiro deles é que o cadastro do Bolsa Família é transparente, Cântia. Houve muita... Logo que começou o Bolsa Família, algumas pessoas achavam que podiam se aproveitar essa oportunidade e começaram a se cadastrar e receber. O que aconteceu? Várias denúncias, exatamente porque o vizinho sabia que a pessoa não merecia, acabava fazendo denúncia. Todas essas denúncias foram investigadas, foram tornadas públicas e as pessoas acabaram passando por um constrangimento enorme, tendo que devolver o recurso. Hoje a gente ainda tem alguns casos, mas muito pequenos. E as pessoas, quando são descobertas, não só são responsabilizadas, como têm que devolver o valor de todo o período. E isso tem inibido bastante. Agora, além de denúncias, nós fazemos um trabalho sistemático de verificação. Então, mensalmente, a gente faz batimento com todos os cadastros, inclusive com o Pronaf. Então, família no meio rural, que tem Pronaf, que tem Bolsa Família, ela acaba sendo desligada se ela estiver com valor acima. Agora, o nosso grande objetivo é fazer isso. E o Piauí, James, é o estado onde o programa Bolsa Família é melhor focalizado. Isso tem dados, inclusive internacionais, mostrando que o estado é um dos estados que tem o melhor trabalho com cadastro. E eu queria aí valorizar esse trabalho, que é um trabalho das nossas prefeituras no Piauí, que não só a grande parte da população que tem direito recebe, mas é o melhor focalizado. Ou seja, tem pouca gente que recebe e que não deveria estar recebendo. Mas eu conto aí com o apoio de vocês para que a gente continue melhorando o nosso cadastro cada vez mais.